No município de Colinas, a população formada na sua maioria por descendentes de alemães preserva diversos hábitos culturais de seus antepassados, como a dança típica e a gastronomia. Você vai ver na reportagem um hábito comum da população que fez com que a cidade se tornasse conhecida como Cidade Jardim. Localizado no Vale do Taquari, o município de Colinas, distante 125 quilômetros de Porto Alegre, tem a população formada em sua maioria por descendentes de alemães. Mas o pequeno município, de não mais do que 2.500 habitantes, também tem sido reconhecido por outro título, o de Cidade Jardim. O título é fruto do zelo e do amor que os moradores têm pelo embelezamento das ruas, praças e propriedades, com seus canteiros e jardins sempre muito floridos, tanto na cidade como no interior. Algo que foi construído com o apoio de toda a comunidade nos últimos anos. O município de colonização alemã, então, tinha como tradição os jardins, né? E foi criado o Centro Cultural Morganstern. E eles viram nisso um tema, uma cultura muito bonita, talvez que fosse um incentivo para o próprio turismo do município. Primeiro, inicialmente, as pessoas viram isso meio com desconfiança, né? Mas aí eles fizeram, criaram uma lenda que se tornou uma lenda do município, a lenda da menina flor, e a escolha do jardim mais bonito. E, inicialmente, era feito por voto popular. Depois, com o passar dos anos, quando, em 2001, o prefeito viu que o município podia despertar para o turismo. E ele viu nisso um tema, os jardins, a beleza do lugar, das colinas e tudo. E daí se deu esse nome, colina, cidade e jardim. Foi a partir da percepção de que o embelezamento da cidade poderia fortalecer o turismo local, que o município passou a investir e a valorizar ainda mais o setor. Em datas como Natal e Páscoa, tradicionalmente, o município é enfeitado com decorações alusivas às datas. A comunidade participa, sendo reconhecida por meio de prêmios e menções honrosas, nos casos dos trabalhos mais bonitos. Agora, no Natal, a gente já tem alguns anos, a gente premia a decoração natalina. Então, tem na área do comércio, tem na área dos públicos e tem a de casa, a decoração do jardim e da casa das pessoas. Então, tem a premiação. Então, a gente tem uma semana do mês de dezembro, nós pegamos pessoas para julgar, eles vêm à noite, são professores, são urbanistas, são pessoas que têm conhecimento na área, que vêm aqui e escolhem, fazem o julgamento. Então, que nem os jardins, a gente tem várias categorias também, a gente escolhe jardim rural, urbano, aproveitamento de espaço, mais florido, ecológico e assim. E daí tem o concor, que é o jardim mais bonito que não tem, porque são que se dedicam só a isso, né? Então, são... E isso traz incentivo para as pessoas, vendo, olha, o outro fez, por que eu não vou fazer também? Faz bem, não faz bem só para os olhos, para o coração, para tudo. Tu vendo uma coisa bonita é gratificante, tu estar ali, assim. Eu também gosto, faço também. Para a comunidade colinense, é motivo de satisfação poder ser reconhecida pelo trabalho desenvolvido em prol do turismo e também pela contribuição para o embelezamento do município. É o caso da floricultora Leonilda Duarte Freder, da localidade de Roncador. Sabe, uma vez, a gente não tem que se inscrever para participar, não tem nada, não tinha nada disso, né? No começo. Quando eu via, bati aqui a TV. A gente ficava assustado. A gente ficava assim. Não, mas nós queríamos entrevistar a senhora. Aí, por lá, meu marido, vai tu lá. Não, é a senhora. Eu fui me alegrando, fui gostando, e aí, cada vez, fazendo mais. Aí, às vezes, tu precisa de alguma ajuda à prefeitura. Aí, tu pede que nem a árvore caiu lá, tu pede a máquina, né? A prefeitura vem, faz o buraco, bota para ti, tu quer tirar um canteiro. A prefeitura vem e faz. Isso tudo é ajuda muito grande que eles dão. Tu precisa de terra, se eles têm, se te trazem. O que eles puder, se fornece. Para te poder fazer os jardins bonitos. Isso é o que ajuda muito isso aí que a prefeitura faz. Ano passado, ganhamos o mais bonito, de todo Colinas. Esse ano que a gente está construindo o muro, lá na frente, não está tão... E aí, a gente ganhou mais florido. Então, ganhamos também. Ganhamos troféu. Ganhamos uma plaquetinha também. Ganhamos, como é que eu vou dizer, um diploma, né? Também, assim, tudo, jardim mais bonito. Então, isso é muito bom. Mesmo sentimento tem a produtora Silvane Andrade, também da localidade de linha Roncador. Com seu belo jardim, cultivado com o apoio do marido, Mário, é uma das principais vencedoras nas premiações concedidas pela prefeitura. Como há 10 anos a gente começou aqui, já na época a gente começou a arrumar, a prefeitura vem aqui olhar, né? Aí eles pediram licença e podiam olhar e filmar. A gente autorizou. E a partir dali, quase todo ano ganhamos um prêmio. Não o prêmio principal, mas outros prêmios. E agora, depois de 5 anos, a gente tem o primeiro lugar. E agora, há 2 anos, o concurro. Seria um jardim assim, que não tem outro igual aqui. Então, ganha uma premiação separada para incentivar os outros a ganhar o primeiro lugar, de novo o segundo lugar. Achei boa a ideia. Integrada ao trabalho, a Emater Local contribui para que os produtores possam qualificar suas atividades. A parceria com a prefeitura e o trabalho com grupos de agricultores, clubes de mães e artesanato, constituem-se de ações que fortalecem a comunidade e também o senso de cooperação entre todos. É um município essencialmente agrícola. Boa parte da sua base de economia está voltada à atividade agrícola, tanto leite, suínos e aves. E aqui a floricultura chegou para o município, incentivado pelo trabalho da Emater, de explorar esse outro lado da diversificação. E até porque o município de Colinas, ele é cidade-jardim, então vem a produção agregar trabalhos nesse sentido do jardinamento na cidade e também o jardinamento no interior, nas propriedades rurais. Eu sempre fiz bastante curso sobre plantas, sempre gostei de plantas, e aí tinha a Emater de Colinas, que ela sempre incentivou muito. E aí ela sempre dizia, vinha aqui e dizia, Léo, aqui é um lugar bonito para te fazer mudas, plantas. A Colinas é a cidade-jardim. E que delas mudas? As pessoas vinham, não, mas as mudas. Onde está as mudas? E pediam aqui para mim quando vinham ver o jardim. E aí eu sempre tinha aquele desejo no meu coração, um dia eu vou ter mudas, como eu gostaria que tivesse mudas aqui em Colinas, para satisfazer o desejo do pessoal que vinha. E aí isso foi, a Emater ficou em cima de mim há cinco anos. Elas me disseram, Léo, cinco anos. Aí eu decidi, então, disse, não, nós estamos fazendo um curso aqui no pátio? As pessoas vinham aqui fazer o curso, às vezes aqui, né? Aí falamos tudo de novo, Léo já pensou aqui, eu disse, pois é, eu disse, então tá. Eu disse, agora vamos começar. Aí teve dois vizinhos que disseram, não, Léo, nós vamos te ajudar. Ah, então vamos em frente. Aí começamos. E olha, e hoje eu estou muito feliz. Eu fico feliz, o pessoal vem, eu moro aqui muito sozinha, né? Eu converso, isso me faz bem. Eu gosto de ver as pessoas felizes saírem daqui, que o preço não é tão alto. Eu mesmo faço as mudas, boto um precinho agradável. Penso mais no dinheiro, penso mais na alegria das pessoas, né? Isso é o que me alegra, né? Então, eu estou muito satisfeita agora com isso aqui. Mas, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus que dá saúde, que dá alegria de tu fazer tudo, né? E, em segundo lugar, a imatera. Se não fosse a força deles, eu não terei isso hoje. Evidentemente, são muitos os desafios que o município terá daqui para frente para a consolidação de um projeto turístico ainda mais amplo. Mas, o caminho já percorrido, com o objetivo de valorizar o setor, já apresenta resultados a serem comemorados. Eu levanto cedo, eu molho tudo, aí eu vou fazer as mudinhas. É dedicação. Não é, acha que é fácil, né? Tu tem que te dedicar. Tu tem que, em primeiro lugar, tem que amar as plantinhas, né? Tem que ter amor por elas. Tem que te dedicar muito. Cuidar, molhar, não deixar secar, botar uma dubinha, ver se não tem um fungo. Tudo isso, tem que ter em cima sempre. Mas, é uma alegria. Amigos vêm aqui e dizem, ah, que tu foi te arrumar um problemão desse aí, não pode sair, tem que ficar só cuidando. Gente, mas é a minha alegria isso aqui. Alegria de vez em quando, quando sai, mas e o resto dos dias? Né? Então, é, aqui é todo dia. Se todo dia que eu estou feliz, estou alegre, vem alguém, a gente conversa. Muito bom. Dá bastante trabalho. A gente tem uma rotina diária. Tem dois dias da semana que você faz corte de grama. Agora que o verão chegou, todos os dias você tem que estar irrigando as plantas, né? Até o gramado, depende do espaço da chuva, né? Do espaço de tempo entre a chuva. E é bastante hora trabalhando. Eu, por exemplo, ontem passei oito horas funcionando no pátio. Mesmo com o calor que eu não aguentava mais. O meu esposo, então, ajuda de manhã. À tarde ele trabalha fora ainda. E é compensador? É compensador de sentar no final do dia e apreciar a obra de arte. Isso que compensa, é. E isso está despertando muito interesse, assim, de melhoramento dos jardins nos interiores. Que aqui na vizinhança, os produtores, as residências vizinhas, elas vêm aqui e buscam as mudas aqui nessa propriedade, aqui na floricultura da Léo. Então, de uma maneira ou outra, desperta também o embelezamento das propriedades. No interior, né? Não somente na cidade. Aos poucos, o povo vê nisso uma grande coisa. Porque isso traz, além da riqueza natural que nós temos, vem aquela coisa, assim, o bonito. Como é bonito preservar um lugar. Como é bonito quando tu chega num ambiente ou numa praça, onde tem um gramado bonito, plantas bem conservadas, tu pode se sentar, apreciar a natureza. Então, além da cultura, se vê também aquela coisa mais humana, acolhedora. A pessoa chega, olha, mas que lugar bonito. Vou sentar aqui, vou tomar meu chamarão, ou vou olhar a natureza, ou vou olhar o que tem. Isso que gratifica pra gente. Que trabalha, que se esforça e faz e tenta botar isso no dia a dia. Que trabalha, que se esforça e tenta botar isso no dia a dia. Que trabalha, que se esforça e tenta botar isso no dia a dia.